Engajadas no combate ao Aedes aegypti, as 98 escolas da rede municipal de Porto Alegre realizaram hoje ações de conscientização. A campanha faz parte do pacto da educação gaúcha contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ela ainda é uma pitoca, mas quando o assunto é dengue, já dá uma lição em muito marmanjo. Não pode deixar a água parada, não pode deixar o pneu com água parada, os potinhos de flor tem que estar sempre limpos. Ao lado dos amigos, a estudante participou de uma espécie de gincana. O prêmio, a erradicação do Aedes. As atividades aconteceram durante toda a tarde na escola Mário Quintana, no bairro Restinga. Ações para conscientizar sobre o mosquito e suas doenças foram transformadas em brincadeira. Um momento divertido, mas que pode mudar o placar dessa batalha. O descarte incorreto que vai ocasionar os focos, a gente traz essa linguagem mais prática para eles. Através de jogos e de dinâmicas, a gente brinca, ah, quem quer ficar doente? Ninguém. E aí a gente começa. A partir de uma garrafa, a partir de um potinho, a partir de coisas simples, a gente pode evitar de ficar doente. Só em 2016, o Rio Grande do Sul já registrou 1.767 casos suspeitos de dengue. 169 foram confirmados, sendo 85 contraídos no próprio estado. Já Porto Alegre apresentou até o momento 67 casos confirmados da doença, mais da metade contraídos aqui. Mas acabar com o mosquito é uma missão de todos. Para os alunos mais velhos, a atividade foi um bate-papo descontraído. Aqui a problemática era outra, discutir a origem do problema. As pessoas não são orientadas, tipo, dela resolver o problema. As pessoas, hoje em dia, tipo, não se dão conta do que está acontecendo em volta do mundo. Esta comunidade, às vezes, descarta de forma incorreta em locais abertos, né, tendo foco não só do mosquito, mas também de outros insetos que causam danos à saúde. E não é à toa que a escola bate tanto na mesma tecla, o descarte correto do lixo. Aquele monte de resíduos ali não fica nem a 100 metros da entrada principal do colégio. E olha que o local foi limpo há menos de 6 horas por uma equipe do DMLU. E como só ensinar não basta, é preciso mostrar como se faz. Por isso, antes de encerrar a atividade, os alunos foram buscar no pátio da própria escola possíveis focos do mosquito. Bom, você sabe como dizem, né? Quem não tem teto de vidro...